Música Mande seu caso no Whatsapp do povo e siga nossas redes sociais, vamos lá para o nosso próximo caso Música Bairro Eldorado, Rio Preto, região norte, tem causas, ou melhor, todas as causas, só com Jesus pra dar conta Gente, trabalhador, seu Paulo, dono de um pequeno comércio, com muito esforço, compra um carrinho pra fazer suas entregas, atender seus clientes Ele procurou prestigiar o comércio local, e veio aqui na Avenida Mirassolândia, procurou um corretor de veículos, que o levou até uma determinada garagem E lá ele achou que estava fazendo um bom negócio, comprando a sua estradinha Seu Paulo, cumpriram o que combinaram, conta pro pessoal de casa Não, eles não cumpriu, eles falaram que ia arrumar os documentos, que estava atrasado, não arrumou Que tristeza Você talvez não entenda assim, eu não sou vendedor de carro, mas sou advogado É manutenção do veículo, primeiro o senhor reclamou do freio, eu falei, não, tá bom, vamos resolver Tentei resolver que o senhor, agora a embreagem, o David falou que o senhor carrega milho, não sei, um negócio mais pesado, aí força mais o carro Mas olha só, vamos ser sinceros agora, olha aí, então você nega que tem a relação Eu tô querendo explicar que a regra da lei você tem Aí você me admite que inclusive arrumou parte do carro Eu não entendi, mas tô compreendendo Então quer dizer, o consumidor não tem a menor dúvida da sua responsabilidade Vamos resolver isso, Valmir? Não seria aqui da minha responsabilidade Não, ele tem que procurar a roupa Vamos resolver isso, Valmir Já tentei resolver com ele de todo jeito Não, comigo não Agora ele Teve algumas novidades, mas não foram cumpridas, é isso? Isso, não foi cumprido Ele falou que ia resolver o problema, ia passar um piques pra mim Então, ele ia mandar mil Aí no último detalhe, falou que não ia passar mais os piques, o pique de mil reais Aí ele fez um acordo, falou assim, ó, se você quiser 500 reais eu te dou Se não, você toca pra frente aí, você procura o teu direito Que aí você vê o que você faz, aí só falou isso pra mim Então tá bom Eu tô aqui nessa matéria de novo, né? Mas eu acredito no Jean, o advogado do povo Eu acredito na televisão, na Band Graças a Deus Porque é um trabalho sério, eu assisto a Band, eu vejo Então eu tô assim, eu tô esperando Não da boca do Valmir, porque lá não adianta mais Mas o advogado aqui do povo, o Jean André Nelson Esse caso já tava tramitando aqui no Procon Foi identificado que não houve resposta do fornecedor E nem o comparecimento em audiência Por isso a gente, indiligentes até o estabelecimento Notificamos ele a apresentar a defesa A gente deu um prazo aí de 10 dias pra eles apresentarem a defesa A gente vai analisar e por fim concluir aí em cima desse processo No Compre Mix é assim Preço de atacado com o jeitinho do mercado perto de casa Terce e quarta é dia do feirão Produtos fresquinhos e dos produtores daqui, da nossa região Sabe aquele açougue com atendimento carinhoso Carne de qualidade e procedência É aqui no Compre Mix Onde o churrasco fica muito mais gostoso Sabe aquele pãozinho, quentinho Que lembra o da vovó? Então, é aqui no Compre Mix Todo dia é dia de Compre Mix Das 8 da manhã às 10 da noite E no domingo, um pouquinho mais cedo, 8 horas O maior estacionamento da região Quer economizar e ser bem tratado? Vem pro Compre Mix Aqui na Band, quem manda é o povo Envie seu caso Pede aquele abraço, aquele alô E deixa anotadinho o WhatsApp do povo Tá aí embaixo Dentista pra todas São quatro unidades Três em Rio Preto Uma em Catanduva Aqui tem um atendimento rápido Com experiência Profissionais gabaritados Preço justíssimo E o melhor Parcelado em até 12 vezes No cartão ou no boleto E o mais importante Você sempre será tratado Como gente Da forma mais humana possível Vem sorrir com a gente Dentista para todos Aqui o atendimento é humano E carinhoso É a nossa família cuidando da sua Advogado do povo Oferecimento Mercadão AgroPet Atacado e Varejo E Compre Mix Atacado Por gulho de ser Rio Pretense Música 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 Legenda Adriana Zanotto